a opinião sobre velcos divertido é difícil jogar de velcos comparado com a maioria dos bonecos do meta ele é ruim ele é bom contra coisa que não tem range mas hoje em dia tudo tem range deve dar para jogar de velcos sabe em cima de que Victor não não consegui jogar serafine ainda eu vou fazer a p Kiana 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 belo pique eu acho da Zoe Gabriel ou outro Gabriel muito forte muito forte Zoe é muito forte mas tem que ser bom eu não sou bom por isso eu não jogo de Zoe eu nem clico contra a Kiana só quero ficar longe farmando e lutando o meu time gato bala nos abençoa aqui já tudo bem eu pego jungle se das contas a recarim gosto essa aí uma pode ser que seja um pouco chata a Kiana pode ser bem chata se eu trolar ele tem um potencial de chatice elevado de bonecos chatos faz tempo que eu não jogo serafine tô preocupado eu tenho isso mas eu tô me divertindo já Gato Bal aí otária chora pro Gato Bal uma bela gota hein eu sou de W não tá errado começou o Gato Bal um gato ia amar dançar na grama que tipo de gato é esse ou pode ser um gato do satanás mesmo um gato que dança na grama já viram gato dançando na grama o que é isso eu achei eu hein só morri acho que ela nem fechou falei mal porque eu falei mal do Gato Bal abandonei a magia do gato fui punido falei mal do gato desculpa Gato Bal me abençoe novamente por favor ó gato das trevas santo gato é negado jogue sobre mim suas preces gato eu pequei ó Gato Bal teu filho clama por uma benção felina daime tua prece gato das trevas gato tenebroso gato mande pra cá suas bênçãos ó gato aceite o sacrifício desse cavalo que isso aqui anda ali loucaço vixi essa vaca parece ser meio psicopata igual a última completamente louca por só uma troca ruim com a Nidalia e a Kiana podendo ele divear agora olha olha que uma troca ruim fez o pobre do Jim teve que levar 30 waves ali não ia pegar ainda bem que ela fechou boa o cavalo precisava disso ele tava muito atrás coitado meu deus o Gato Bal o Gato Bal ta vindo mid ele veio me buscar veio me levar dessa pra uma outra pera o Gato Bal ta aqui ainda meu deus o Gato o Gato o Gato veio me buscar que horror o Gato veio me levar nossa não vai ser bom isso daqui mano a mulher ta nível 8 mata e corre muito gente porque tem uma Kiana bem mia e ela ta putaça que ela não conseguiu ela me matou uma vez já não é que ela ta brava ai só queria ter uma bota ah eu tenho bota nossa linda quem precisa de mim fui lá só motivar a invocar o espírito do Gato Bal eu não sei o que pensar sobre o Serafine parece que é tão forte mas eu não fiz nada nesse jogo só limpei Minion mas eu to me sentindo tão poderoso ela ta de garra já melhor eu ficar de boa distante num lugar seguro minha melodia dançar na chuva é sobre isso cuidado com essa Kiana ai gente to preocupado com o cavalo ele parece ter um squish nossa quero muito ajudar vocês mas tipo não to entendendo pô eu tenho que rezar pra que a Kiana ta top igual ela é to chegando pra assustar ai eu tentei mirar na Gata também ai eu tentei mirar na Gata também minha verdade minha verdade minha verdade vai 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 assassinato do Gato Bal to com 16 notas meu Deus minha melodia Kiana fez uma play péssima porque ela já tava pressionada ali tava brava já que não conseguiu impedir de cantar Me matou uma vez, eu voltei pra cantar mais E voltei com a benção do gato ainda Que eu fui pro mundo das trevas e voltei abençoado O Jean trollou Top só pra fidar o Lucian Caras chatos, estão sempre puxando Tragédia Tem quase certeza que a Anidali tomou meu taunt e foi pro outro lado ao mesmo tempo Foi bem esquisito Foi bem errado esse W dela Vocês não acharam estranho não? Ela conseguiu usar o W pro outro lado Meio de um monte de CC que a gente tava atacando na cara dela O Neck acabou de ficar preso nos minions Isso aí só é o jogo achando que eu tô de jogar ainda É o gato que dança na grama Tava torcendo por vocês aí, mas eu não ia nem a pão Eu não sei porque esse gato gosta tanto de grama Sei lá, tá bugado Gato é louco Ah, o povo tá morto o Jean lui aí Eu não sei porque eu achei tão estranho jogar de serafina a primeira vez que eu joguei com ela Eu acho que é porque eu tava focado demais no W O W é só uma skill que você aperta uma vez a cada 30 segundos e é isso O resto é ficar atacando o Qzinho Tô com o meu time, agora eu brilho A boneca é sobre ficar com o time e ter 30 mil notas Eeeh, que ana flash Que fofa Passiva dessa boneca é muito forte Ah não, o Sanidari sempre te sai da minha ult de alguma forma Cara hacker, agora foi flash, mas tudo bem Entende? Não me abandona É do nosso time aquilo? É Deixaram com a moleque, mata a família 43 barra 15 é um bom frag, cara 40 quilos já é muito estranho Mas é, morrer 15 vezes também é estranho Mas matar 40 também é, então Difícil avaliar What the fuck Parabéns, uau Mataram a cantora Uhul Meus parabéns Gosto que vão ganhar o jogo agora Porque mataram a cantora Uau Nossa, pro dano que eu tomei e pro dano que eu dei Olha o range, olha o range Vira o range do outro ataque? Que loucura BG nada, easy BG Vou honrar o Recarim, coitado Que eu caí contra ele duas vezes e ganhei as duas Mas não é BG Música Música